E vocês meninas? Cheguem aí pra gente bater um papo. Vocês querem saber o que nós mulheres adoraríamos que vocês usassem? Vamos começar por uma queixa básica, ok? Não é legal ter um sapato só e usar ele da balada ao trabalho, da bermuda à calça social e em tudo que for ocasião e evento. A gente gosta que vocês também variem um pouquinho o estilo, né? E por que não começar com um sapato que foge do convencional como o Dockside? Eles ficam ótimos com bermuda e também tiram o look daquele lugar comum. Esse aqui que eu escolhi pra mostrar pra vocês é da West Coast. Quer saber uma coisa que faz um cara ganhar muitos pontos com a mulherada? Se cuidar. Ter um estilo legal, cuidar do corpo e da mente. Tudo isso não é só privilégio da gente, né? Homem tem que ter, tem que fazer também. Uma trend que eu acho massa é o mocassin. Esse da Ferracine tem uma cor neutra, ou seja, vai ser muito fácil você combinar com várias peças e também fica legal pra look com bermuda, só que mais arrumadinho, com camisa de botão, sabe? Fica, ó, 10. Mas isso não quer dizer que você não vai ter o clássico do guarda-roupa masculino, né? O sapatênis. Tcharam! Esse aqui é da Democrata e é um modelo ótimo pra quem quer um sapato versátil. Pra sair à noite, por exemplo, ele mais arrumadinho, assim, com uma calça jeans e uma camisa, ó, fica show. Gostou das nossas dicas? Então se inscreve aqui no nosso canal que toda semana tem vídeo novo, tá bom? Esses sapatos que eu mostrei hoje vocês encontram lá na Sposender. Então passa lá e corre também pra aproveitar a quinzena do tênis. E nas compras a partir de 250 reais em itens esportivos, vocês vão poder escolher um presente bem bacana. Tem boné, camiseta, mochila, enfim, só coisa top. Então corre lá pra aproveitar. Até semana que vem, então. Tchau, tchau!